Fala aí galera, beleza? Aqui é o Bruno do Rosa e é o seguinte, o que vocês vão assistir agora é um corte exclusivo do nosso podcast Rosa Verso. Pra você assistir o episódio na íntegra, bem como os outros episódios, basta você clicar no link aqui da bio e ser direcionado pro nosso canal oficial, que é feito pro podcast Rosa Verso. Lá você vai poder encontrar este e tantos outros episódios. Não deixe de se inscrever no canal Rosa Verso, ativar as notificações, curtir e compartilhar este e outros tantos vídeos com a sua galera. Valeu, a gente se vê no Rosa Verso. Abraço. Né cara? Aí chega no Joãozinho, agora com essa bagagem, com essa vontade de sangue nos olhos pra fazer isso aí rolar. João, como é que é abraçar essa missão agora, cara, nesse momento? É muito doido. Depois, assim, o período da pandemia foi o período que eu resolvi parar e largar a música, no geral. A minha filha tinha acabado de nascer, ela nasceu exatamente em abril de 2020. Então foi bem no período. E aí, fechando tudo, aquela coisa. E eu tocava muito em barzinho, em algumas casas. E aí eu falei, olha, eu acho que é o momento. Trabalhava também, além da música, eu trabalhava também num período assim, das sete às dezessete horas. Eu falei, eu acho que é o momento de eu focar na família e ponto, né? E aí, eu já tenho um filho de cinco anos, ela veio. E no meio de estudo, lá no meio de 2021, eu já tinha, pô, tava ali, zero música praticamente. A única coisa que me mantinha na música era um podcast que eu tinha, que eu dei uma pausa, que é o troco disco, falávamos de música e tal, mas tocar, cantar, eu tinha dado uma segurada. Até que o irmão do Adriano... Meu irmão, Gil Daga. Gil Daga, também produtor, super reconhecido, né? Três Grêmios aí, latinos e tudo mais. Ele, a gente já se conhecia de outros carnavais. Uma vez ele me viu abrindo um show de uma banda que ele produzia. E aí ele falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa juntos e... Enfim. Houve uma troca ali, né? A gente batia uns papos às vezes. Cara, eu tava no meio da noite, do nada me sobe uma mensagem, né? Ele fazia tempo que eu não falava com ele. Eu vou ouvir o áudio, ele falando... João, seguinte, cara, os caras da Malta precisam de um vocalista, eu te indiquei, tá? Vocês se conheciam já da música? Não, 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 tá? Não, a gente não se conhecia. Daí eu sentei assim na cama, tava aí deitado. Eu falei, beleza, Gil, obrigado, cara. Tudo sim. Obrigado. A sua esposa... Mais, mais, mais. A minha esposa tava do lado, ela falou... Primeiro que eu ouvi, eu fiquei quieto assim. Você falou assim, antes fosse o áudio de uma outra mulher, velho. Ia ter medo de levar na minha casa. Amor, você tá dormindo ainda? É muito melhor. A minha esposa, ela é muito fã, muito fã da Malta e muito fã do Rosa também. Muito fã. Ela pegou e falou assim... Você já aceitou, né? Ufa! Ufa! Daí eu já, não, fechou, tal, não sei o que. E aí, bom, o Diego, o baixista, veio conversar comigo, a gente começou a conversar, já casou. E quando a gente foi, quando eu fui conhecer os meninos, foi assim, muito engraçado. Tem até um, isso é um fato que eu falei pra eles, falei, parece mentira, mas é uma coisa que aconteceu na época do Superstar. Quando eles estavam se representando, eu tinha uma banda, eu tive uma banda autoral. E aí, assim, era meio essa sonoridade que a Malta tinha. E aí, quando eles começaram a se apresentar, a minha esposa Raíza falou, nossa, que som legal que não sei o que lá. Eu falei, é a minha banda com outro vocal. E aí, isso ficou, isso ficou. E aí, quando a gente se encontrou, parece que a gente se conhecia há muito tempo. Porque tinha conexão, tinha o match. Exato, foi muito doido. Assim, a gente conversava a mesma língua no geral e, não, aqui eu acho que é assim, assado, não sei o que, e a gente começou a construir isso e foi tudo muito rápido. Então, as músicas vieram rápidas, as gravações foram feitas, assim, totalmente natural, na emoção mesmo. E o disco tá bem bonito, né, Dagão? Ah, a gente é suspeito de falar, né? É, a gente é suspeito. Mas, assim, o resultado deixou a gente emocionado. Só a pergunta, as guitarras estão daquele jeito? Um pouco melhor. Um poquito. Eu vou ver isso aqui, porque é isso que está com medo de ударar, Você está mewarzado, eu vou 영상 e eu vou